Vamos voltar agora a falar com Bruno Pinheiro, direto de Brasília, e depois de vencer as disputas e ir para um segundo turno, o ex-ministro Tarcísio de Freitas chegou agora há pouco a Brasília. Quem traz informações é o Bruno. Bruno, Tarcísio de Freitas vai se encontrar com quem hoje? Essa reunião já está acontecendo com Jair Bolsonaro, o atual presidente e candidato à reeleição. A gente relembra que o ministro da Infraestrutura é o candidato de Bolsonaro em São Paulo, que vai disputar um segundo turno. A campanha de Haddad, já Cláudia, começa a avaliar que eles erraram quando não colocaram esse ataque diretamente ao ex-ministro Tarcísio, e sim concentrou energia a Rodrigo Garcia. Eles não esperavam esse resultado do ex-ministro da Infraestrutura. Como eu já havia adiantado um pouco mais cedo, Jair Bolsonaro não tem agenda hoje, a agenda de campanha de segundo turno vai ser retomada amanhã. Então, o ex-ministro chegou agora mesmo, algo em torno de 20 minutos e já se reuniu. A expectativa é redesenhar essa forma de campanha, qual o eleitor atingir no segundo turno no Estado de São Paulo, tanto a governo federal, quanto a governo do Estado, para que possa conseguir essa vitória sobre Haddad no Estado de São Paulo. O que se espera é que se repita um resultado, continue na frente, como está hoje, com sete pontos à frente de Haddad. Relembrando o histórico do ex-ministro à frente do Ministério da Infraestrutura, obras que estavam abandonadas na gestão do ex-presidente Lula, que foram finalizadas. Então, ou seja, é um dia de rascunhar essa agenda, de rascunhar o jogo novo, que foi resetado ontem e inicia nesta segunda-feira, amanhã, com novas agendas. A expectativa é que, após essa reunião, haja uma entrevista coletiva. A gente vai aguardar. Eu faço um compromisso a qualquer novidade. Eu volto aqui no Jornal da Manhã, segunda edição, de olho nas eleições no segundo turno. Volto com você, Cláudia. Compromisso aceito, então, Bruno. Até mais.